Manhã tão bonita, amanhã De um dia feliz que chegou O sol, o céu surgiu E em cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração Ei, não nos vamos até que se aparem na discoteca Como? Não nos vamos até que se aparem na discoteca DJ, não nos vamos até que se aparem na discoteca Oye, eu não posso com tanta baby com tanta testa Oye, não nos vamos até que se aparem na discoteca Como? Não nos vamos até que se aparem na discoteca DJ, não nos vamos até que se aparem na discoteca Oye, eu não posso contactar, baby, com tanta tempo Eu não me lembro de nada, é o que me passou Creio que eu cheguei com uma, mas me fui com duas Ou foram três, já não sei Estava prendida e nunca me apague A java me chamou, mas não lhe conteste E no final da noite, borracho terminé Tirado na playa vendo o amanecer Todos me dão a volta, não sabia o que fazer E no party havia... Tema, col, mulheres Calor, playa, morena Todas bem boas Tema, col, mulheres Calor, playa, morena Todas bem boas Tema, col, mulheres Calor, playa, morena Todas bem boas Tema, col, mujeres Calor, playa, morena Todas bem boas Não nos vamos até que se apare na discoteca DJ, não nos vamos até que se apare na discoteca DJ, não nos vamos até que se apare na discoteca Oye, eu não posso com tanta baby com tanta tempo Oye, não nos vamos até que se apare na discoteca Como, não nos vamos até que se apare na discoteca DJ, não nos vamos até que se apare na discoteca Oye, eu não posso com tanta baby com tanta tempo Tema, caramba Tema, ai situation Tema, ai button-se 沒關係 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho